Música E aí pessoal, tudo bem? Dino Baciotti aqui no canal da Corredor 5. A gente está aqui em Austin, onde estaria acontecendo nesse exato momento o South by Southwest, o evento para o qual nós havíamos planejado estar aqui, né? Por conta do coronavírus e dessa pandemia mundial que vem acontecendo, foi tudo cancelado. A cidade está bem vazia, como vocês puderam ver nessa pequena voltinha que o Gabriel Garcia deu aí com a câmera. E assim, eu confesso que rolou uma desesperança em chegar aqui e ver a cidade assim. Também, por outro lado, entendo que a pandemia e tudo isso que a gente vem enfrentando precisa ser realmente controlado. Por isso mesmo, a gente aqui na viagem também está tomando todos os cuidados com higiene, não pegar em maçaneta, ter uma certa distância de aglomerações, de pessoas. A polícia aqui, inclusive, ontem a gente estava na rua e a própria polícia acabou dizendo que a gente tomasse cuidado. Quando tinha muita gente junto, eles iam logo tratando de espalhar. Por isso, eu preferi falar, além desse marasmo da cidade, a gente está aqui falando de cultura, como essa pandemia de coronavírus influiu na cultura mundial. Já que a gente está aqui para um evento de cultura, nesse momento a gente esperava várias e várias pessoas. Aqui nesses próprios pilares aqui atrás, o Gabriel e o Clemente, que já vieram no ano passado no South Bay, me contaram que a cidade era cheia de poços, por exemplo, que era tudo muito mais colorido do que a arquitetura da cidade vazia, que era uma coisa meio cinza, meio sépia, sabe? É até difícil de imaginar como seria aquilo que eu vi em vídeos, em coisas, nesse lugar. Não parece o mesmo lugar, né? Por conta disso, eu decidi levantar alguns eventos mundiais até então cancelados para a gente listar aqui. É o caso aqui nos Estados Unidos do Coachella, que aconteceria na Califórnia, que também já foi adiado, suspenso por conta disso. O Lulapalooza, no Brasil, na Argentina e no Chile, também foi adiado sem data marcada por enquanto, pelo menos pelo que eu saiba. E alguns shows de gente muito grande, eu vou até pegar minha colinha aqui para ver. O Bob Dylan ia ter uma turnê no Japão que foi adiada. O Marron Five também estava em turnê pela América do Sul. A Argentina perdeu o show e a Colômbia também. O The Who ia começar uma turnê na Inglaterra, no Reino Unido. E quatro dias antes de ir para a estrada, pararam até porque o The Who tem um agravante, né? Eles são do grupo de risco, pessoas mais idosas e tudo mais. Então, imagine só perder o Pete Townsend numa turnê por conta de um vírus de gripe. A essa altura da vida, eu realmente acho que eles fizeram bem em segurar um pouquinho e suspender essa turnê. O Green Day também tinha uma turnê na Ásia que está suspensa. Isso sem contar o festival de teatro lá em Curitiba, de onde eu vim, eu moro lá, que também foi cancelado o Prêmio Shell de Teatro, que é muito famoso no Rio de Janeiro. Shows da Fresno em Portugal, festival em Trancoso de Música Clássica e tantas outras coisas que vêm sendo ditas por aí. Cada dia a gente vê uma notícia nova de um evento cancelado, prudentemente, obviamente. Não estou aqui para dizer que não devia ser cancelado ou coisa assim. A gente tem mais é que se cuidar mesmo, então não esqueçam de lavar as mãos, manter a distância para as pessoas, mesmo as mais queridas, sem muito abraço, aquela coisa. Porque, principalmente nas pessoas que não estão nas idades dos grupos de risco, o vírus pode estar presente e não se manifestar. Acho que ninguém quer ser o vetor para levar esse vírus às pessoas que a gente ama, ou até as que a gente não ama, mas conhece, ninguém quer ser o agente de contágio, diríamos assim. Então, por isso, tomem cuidado. A gente volta, assim que possível, com mais um vídeo falando sobre estar em Austin, da cultura local e tudo mais, tá? Valeu!